Música Vamos lá então, atenção, atenção, faz algo que vocês puderem 5, 4, 3, 2, 1 Para a magia do show de brindeiro Obrigado Tão junto Música É que eu nasci só pra te fazer feliz Pra te cuidar e não deixar você chorar E te cantar toda vez que for lembrar De alguma coisa que chegou a magoar Seu coração eu vim aqui pra resgatar Eu também preciso ser feliz É assim como você, por outro alguém já fiz Também fui enganado e sei o que é sofrer Igual tem um passado pra me esquecer Podemos dividir a dor e o prazer Você concorda que nós temos que escrever Uma nova história Uma nova história Eu também preciso ser feliz Obrigado Obrigado.